Hello, princesa! Sejam bem-vindos ao meu canal! Sejam bem-vindos ao mês mais lindo do ano! Ai, como eu amo esse mês! Eu amo o meu aniversário! E este é o mês do meu aniversário! E por isso nós temos o quê no mês do meu aniversário? Hã? Quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe? Tá aí todo dia em novembro! Temos vídeo todos os dias aqui em novembro! E eu vou iniciar com uma quem fala! Se você quiser conferir, é só assistir no vídeo e vem comigo! Bom, meu povo! Vou fazer uma maquiagem aqui bem plena com vocês! Maquiagem real, oficial, pra gravar vídeo! Tô numa preguiça hoje de gravar vídeo, mas como eu sempre, todo ano eu faço, tá? E todo dia? E, gente, eu sou muito adiantada em tudo! Eu sou muito organizadinha! Mas esse ano, sem ver nenhum, eu só tenho dois vídeos gravados pra novembro! E já tá bem! E eu tenho vídeo todos os dias! E eu tenho TFG! E eu tenho... Pra quem não sabe, né? Eu reprovei TFG no período passado, que era pra mim ter terminado! Porém, não consegui terminar, porém, não consegui terminar, por o fato de ter reprovado! Então, eu estou refazendo TFG! E... É, mês de outubro e novembro... Tipo, outubro eu apresentei a pré-banca, né? Tá bom? Uma semana e pouco eu apresentei a pré-banca! Por aí! E agora, em novembro, eu apresento a segunda banca, né? Que é a banca final! Então, é... Meu pré tá pronto, praticamente, tá? Mas só que, como na pré-banca eu tive umas modificações bem significativas... Literalmente, quem me acompanha lá nos stories, lá no Instagram, já sabe disso, né? Porque, como vocês sabem, eu mostro tudo lá, gente! Tudo que eu vou fazer... Tudo, tipo, antes de vir aqui pro canal, eu mostro lá! E também tem coisas que eu mostro lá e eu não mostro aqui no canal! Tipo, tem quadros específicos lá no Instagram, lá no Instagram de... Nos stories, dia de segunda tem sobre cabelo! Dia de quarta tem a dica de qualquer coisa, lugar ou dica, né? Coisa que eu acho interessante pra vocês! E dia de sexta-feira tem tutorial! Tutorial de maquiagem, tutorial de cabelo, pode ser de Hawaii! Tudo relacionado ao mundo de tutorial! Então, se você não me segue lá, você tá perdendo! Fora os reels que eu posto lá! Eu posto muito conteúdo no Instagram! Eu posto três vezes ao dia no Instagram! Então, se você não me segue lá, você tá perdendo muita coisa! Você vai perder muita coisa que eu posto lá e eu não posto aqui! Ou muita coisa que eu vou postar aqui depois, por eu ter uma programação bem grande! Tipo, eu costumo ter vídeo gravado pra dois meses pra frente, entendeu? Então, se você não me segue, você acaba perdendo isso! Porque são coisas que... Lá no Instagram é rápido, é cotidiano, é no dia a dia, né? Então, eu posto rápido pra vocês! Agora, aqui no YouTube não! Tem uma programação, uma coisa mais demorada! Por isso que se você não me segue lá no Instagram, por favor, vai me seguir! Lá no Instagram deu quadros específicos de coisas específicas! Tipo, eu conto a história das coisas lá! Por exemplo, já tem lá do protetor solar, do hidratante! E tem lá a história e todas essas coisas, eu vou mostrando passo a passo da maquiagem! Eu vou mostrar por lá, porque é um quadro que eu criei lá! Então, me sigam no Instagram aqui embaixo! Na descrição desse vídeo tem um link que vai diretamente pra lá! Tipo, quando eu compro maquiagem nova, eu posto primeiro lá! Tudo é tudo lá! Primeiro lá! Eu trago pra vocês, nem sempre eu trago pra vocês o que eu compro! Nem sempre eu mostro, nem sempre eu me lembro de gravar vídeo mostrando e tal, essas coisas assim! Então, se você quiser realmente ver, costumo dizer que eu posto tudo no Instagram! Se você quiser realmente saber de tudo, corte lá pro Instagram e vamos ficar lá juntinho, coladinho diariamente! Porque eu posto lá da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir! Tipo, eu só não posto no Instagram quando eu tô na bed! Porque aí eu sumo um pouquinho, né? Mas, geralmente, eu sempre posto! Eu tô usando sombra como contorno porque meu contorno acabou! E fiquei com preguiça de comprar! Comprei outras coisas e não comprei contorno! A mãe até falou, porque não compro logo! Fiquei com preguiça! Tô usando sombra, tá servindo! Não preciso de contorno agora, né? Não é nem que o meu contorno acabou! Vou mostrar pra vocês daqui a pouco! Ele não acabou completamente, mas... Essa paleta aqui eu quase não uso mesmo dos marrons! Vou usar ela! Porque eu gosto de usar as coisas! Eu não gosto de ter coisas acumuladas! Tipo, maquiagem, tudo que eu compro é só quando acabo! Não compro coisa nova sem ter acabado a antiga! Tipo, essa paletinha aqui, ó! É onde tinha o contorno, ó! Ainda tem um pouquinho de contorno, mas tá mais pra se rebar! Agora eu uso aqui o blush dessa paleta! E eu amo esse blush! Eu sou apaixonada, gente! Sou Maria Patatá! Patati Patatá! Vivo um blush marcado! Eu amo! Eu acho lindo! Aí, sempre eu sou assim! Eu não gosto de... De comprar coisas quando não... Não preciso, entendeu? O quanto eu ainda tenho! Então, eu sempre compro depois! Isso que acaba as coisas! Tô tirando o excesso do pó! E salando o resto da pele que eu não passei pó, né? Agora, por exemplo, a minha cor de sobrancelha, preciso comprar uma nova! Quer dizer, precisar, precisar, não preciso! Porque dá pra mim usar aquela paleta que eu tô usando como contorno! Mas, ó a situação da minha paleta de... Pra preencher a sobrancelha! Literalmente, ela já tá indo... Tá pedindo socorro! Já tá nas suas últimas! E eu continuo usando! Eu uso até o último mesmo! Fico caçando aqui, bem no cantinho! Porque ainda tem produto! Por que que eu vou gastar dinheiro se tem produto, né? Eu não entendo essa lógica aí! Mas, tudo bem! E também não sou rica, né, gente? Pra tá gastando dinheiro assim, jogando ao vento, comprando produtos, quando ainda tem outro! Tem só o restinho! Tem só o restinho, mas ainda tem! Isso é que importa! É importante! Pois é! Vim aqui pra vocês! Tô falando, falou, falou, falei sobre o novembro, né, gente? Pois é, gente! Esse mês é o mês do meu aniversário! Esse ano eu faço 25 anos! Dia 23, tá? Por favor! Coloquei na sua agenda! Dia 23 estou eu fazendo aniversário! E é o dia mais importante pra mim do ano! Eu amo o meu aniversário... Tipo, as datas especiais pra mim no ano! O meu aniversário, o Natal e o ano novo! São as datas principais pra mim! Amo! Amo! Amo de paixão! Quem me conhece, quem me acompanha, já sabe disso! E... Então, por isso que eu faço, acho que há 4 anos já, o Thay, todo dia em novembro! Todo ano eu faço! Faço a chuva, faço o sol! E o pior, gente, é que é o mês mais corrido da minha vida! Porque, tipo assim, chega no final de ano, né? Tem coreografia na igreja, tem... Tipo, esse ano eu não vou estar na igreja, né? Pra passar ano novo na igreja, porque eu passei no passado! Porém, eu vou ajudar na coreografia, eu vou estar lá no ensaio... Vou ajudar na parte criativa, né? Se eu conseguir, obviamente! Porque eu tô no... Gente, deve ter uma... Nossa, eu falo... Eu penso muita coisa, né? Vocês estão percebendo, eu saio de um assunto entre o outro... É... Tem... Eu tô numa fase... Só pode... Gente, eu tô tendo certeza, sabe? Que... Que... Tem o negócio lá da pédida, do ciclo... Do negócio dos 25 anos... Que eu vou fazer 25 anos agora, né? Dia 23! E... Gente, eu tô numa fase tão horrível, sabe? Tô sem criatividade! Eu tava olhando meu caderno de programação pra vocês! Não tinha nem os vídeos lá programados, entendeu? Pra mim gravar! Eu não tenho, não! Eu tenho que pensar qual vídeo eu vou gravar! Porque... Antigamente eu tinha o ano todinho programado já! Hoje... Então, eu não sei nem o que que eu vou gravar! Tô nessa fase, sabe? Tô nesse nível! E eu preciso... Melhorar nisso! Porque... Vou usar a mesma coisa que eu usei pro contorno! Porque tá feio o negócio, ó! E eu preciso mesmo, mesmo, mesmo... Dar uma melhorada nisso! E... Novembro, gente, começou, né? E eu tô, como? Atrasada nos vídeos! Ainda não decidi nem o que que eu vou gravar! Pra vocês terem noção do negócio! Então, tá feio! Tá feio! Eu tô... Tô numa crise de... Sem criatividade! Tipo, eu gravo muito conteúdo! Gente, não sabe muito conteúdo! É muita coisa! Eu fico louquinha! Louquinha! Vou fazer a maquiagem básica, tá, gente? Eu fico louquinha! Tem hora que eu não sei nem pra onde é que eu tô indo! Eu simplesmente estou indo! É só isso que acontece aqui, por aqui! Vou tacar um verde hoje! Ai! Tô sem perturbar diante da mente! Vou tacar um verde aqui, porque... Eu vi a Pri fazendo um verde esses dias, aí... Dei vontade de eu tacar verde aqui no meu olho também! Pois é! Tô nessa crise! Será que existe? Se alguém me disse aí que tem... É crise dos 25 anos? Porque eu tô nela! Se ela existir, eu tô participando dela aí! Tô... Tô passando por ela nesse exato momento! Nossa! Sabe aquela vontade de desistir? Fica assim, pensando... Meu Deus do céu! O que é que eu tô fazendo? Qual é meu propósito? Eu não sei não, gente! Eu simplesmente... Eu tô deixando a vida me levar... A vida leva eu e estou indo pra onde ela estiver indo e me levando! Eu estou nessa fase! Mas isso não é legal, não! Ainda mais eu que gosto de ter tudo programado, ter controle das coisas, né? Aí vou tacar um negócio... Vai eu viver a vida aí sem ter controle de nada, gente! Não presta um negócio desse! Pelo menos um controlezinho bem... Tipo assim... Pelo menos eu sabia o que vai acontecer, né? Pra onde é que vai! E eu nem sei de nada! Tô na fase bem... Bem complicadinha mesmo! Bem delicada! E se você soubesse se existe essa crise dos 25 anos... Me conta aqui que é pra mim saber! Eu vou jogar ventilador, gente! Porque vocês sabem que essa cidade... Ó, eu tentei gravar o vídeo e gravei 10 minutos no ventilador! E tô derretendo! Aí quando der na maquiagem eu não presta mais pra nada, né, gente? Presta nem pra jogar fora! Eu costumo dizer! Eu vou passar aqui um pouquinho debaixo do olho... Que eu gosto desse efeito! Pois bem! Voltando! Teremos vídeo todos os dias aqui no canal! Programação do Instagram continua a mesma! Pleno! Entendeu? Não mudará... É... Os vídeos daqui saem às 15 horas... Horário aqui do Acre, né? Às 5 horas da tarde... É a hora que eu solto o vídeo! Antigamente eu soltava 4, agora eu solto 5! Me conta aí se vocês gostam desse horário ou não! Se eu preciso mudar o horário! Se esse horário não é bom pra vocês! Ou é bom pra vocês! Me conta aqui embaixo! Vai me contando aqui! Nossa! Eu tô cheia de cola de cílios! Ai, gente! Tirei a maquiagem e foi bem, ó! Mas cola de cílios é um troçozinho! É meio complicadinho pra tirar, né? Quem aplica cílios sabe disso! Quem aplica cílios sabe disso! Pois é, me conta aqui embaixo o que você está achando e tal! Me conta também! Me fala ideia de vídeo, temas de vídeo pra me trazer aqui! Não tá aí todo dia pra vocês porque tá complicada a situação aqui! Como eu já falei! Tô no bloqueio criativo! Eu falei lá no Instagram também, assisti mês passado! Que as pessoas olham e pensam, ah! Só grava vídeo! Besteira, corra fácil! Nada demais! Não sei o que, não sei o que! Só pensa isso! Tipo, como se fosse uma coisa muito, assim, banal, sabe? Qualquer um pode fazer, qualquer um consegue, qualquer um dá conta! E não é assim! Só que quem vive esse dia a dia sabe! Que você tem que estar pensando em coisas novas todo o tempo! Também tem esse... O concurso, né? Quero ser uma blogueira lá da Alfa, que eu tô participando! Tem que dar conta de tudo! Tem que apresentar TFG! Tem que estar perfeito! Tem que tudo estar perfeito! Esse é o problema! Tá perfeito, o povo quer os negócios perfeito! Vou passar aqui cola nos cílios! Nos cílios por ti! Enquanto ela vai secando, eu vou dando acabamento nas coisas! Cadê minha cola? Ah, minha cola! Peraí que eu vou buscar minha cola aqui! Minha cola tá dentro do carro! Voltei! Vou passar a cola aqui e deixar secando, enquanto eu faço os acabamentos, né? Pois é! E tipo assim, não é... Nem sei mais o que eu tava falando, mas eu vou voltar aqui pro ânimo! Meu raciocínio tá, tá? Não é fácil, gente! Nada é fácil! É... As pessoas ficam desvalorizando os trabalhos das outras! E não é assim, sabe? As coisas não são assim tão banal! Tão... Ah, qualquer um pode fazer! Tipo... É... É difícil, entendeu? Eu tava falando no Instagram esses dias... Olha o carro de som, olha o carro de som, olha o carro de som, tudo atrapalha, a gente precisa de silêncio? A gente nunca consegue silêncio! Silêncio é uma coisa que não existe, entendeu? Aí é complicado! Aí é complicado! É... Pois é! Eu tava falando no Instagram, não é assim fácil! Você tem que pensar... É... Ah, fazer eu não consigo fazer! Porque... Não consegui, não deu tempo, né? E tipo assim... Não é nem porque a gente não quer, não é porque a gente não se esforçou, não é porque a gente tá levando de qualquer jeito! Que é isso que as pessoas pensam, né? Que a gente tá levando de qualquer jeito! E não é! É porque simplesmente não dá! Tem hora que a gente não dá conta! E a gente tem que fazer o quê? Tudo bem, não se cobrar tanto! Mas tipo assim... Às vezes a gente até se consegue não se cobrar! A gente mesmo se cobrar! Mas as pessoas não ajudam, entendeu? Elas ficam tacando, tipo... Vai lá no privado da gente, no direct, fica... Pô, tu nem postou! Pô, tu nem fez isso! Pô, por que isso? Pô! Tipo, nada que a gente poste... Tá bom o suficiente, entendeu? Pra as pessoas! E tipo, isso não... Isso não me incomoda, gente! Isso não... Literalmente não me incomoda! Mas... Eu sei... É o que... Não, mas realmente... Meu raciocínio aqui, fugindo do colar no cílio! Mas o que eu fico pensando é... É o que leva a pessoa a ficar perdendo o tempo dela... Assistindo o conteúdo de uma pessoa que ela não gosta... Pelo menos é o que ela deixa entender, né? Que não gosta da pessoa... Somente para criticar é o prazer da pessoa... Ficar criticando a outra... Ficar achando defeito... Ficar colocando defeito... Ficar, né? Tentando fazer com que a pessoa... Perca a sua autoestima... Perca a sua... A sua vontade de estar ali... De estar se dedicando... Porque, poxa... Não é um negócio fácil, gente! Não é um negócio fácil! Você tem que estar... Na visão das pessoas... Você tem que estar arrumada... Você tem que estar plena... Você tem que estar sorrindo... 24 horas... E não é assim, gente! A gente... Todo mundo tem os seus altos e baixos... Todo mundo tem a sua... A sua dificuldade... Seus dias maus... A sua TPM, né? Falando das mulheres... Tipo... Hoje... Hoje não era um dia que eu queria gravar... Hoje eu não queria estar gravando... Mas é o que eu preciso, né? Porque... Eu me comprometo primeiramente comigo mesma... E depois com vocês... Então eu preciso fazer o que eu me comprometi... Não que se eu falhar um dia... Eu vá morrer... Eu vá... Meu Deus do céu! Eu tenho misericórdia... Eu não vou sobreviver... Não, não é isso! Mas é porque... Poxa! Eu dei minha palavra! Então eu vou lá... Tentar cumprir... Vou tentar buscar... E fazer o meu melhor sempre! E é isso! E esse foi o vídeo de hoje... Essa foi a maquiagem de hoje... Bem... Verdezinho... Bem... Bem... Bem rápido e fácil! Eu espero muito que vocês tenham gostado... E estejam aqui comigo todos os dias... Às 5 horas da tarde... De segunda a segunda... 30 dias aí... Vamos passar juntinhos... Coladinhos... E... É isto! Vambora lá! E... Um beijo e tchau!